Roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sangue! Essa é a roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sangue! Aí meu mano, começa aqui na improvisada, matando logo um catinga e o pés fazia camarada Tu tá ligado mano, você não aguenta, aqui você não manda uma rima que acredita Aí, se cala a boca meu mano, não é perigo, não tem um camarada, aliás, ninguém quer ser o seu amigo Então se cala a boca e vaza daqui, é sério, os dois nunca vai servir pra ser esse tipo Aê, aê, cá na sua boca você é uma porra de uma criança, por isso no Raiz, a gente é tua esperança Aqui, Liu, aqui, Liu, meu freguês, vai tomar no cu aqui O meu talento aqui é muito lindo, demorou se fosse pra parar de grato, não era melhor nem ter vindo Alô, eu te amo e bem tranquila, porque na minha frente você é amarela e vacila Não quer ser o meu amigo, mas você é muito feio, esse menazinho quer andar comigo no recreio Meu mano, aqui eu mando a rima com coco desse tamanho, eu te amo e cocina Você me chama de criança, meu mano, é sem cultura, antes de ser criança do que ser uma mulher sem postura É sério, você chegou, mas não vai dar, já tá no corpo A mulher chega com uma boa postura, por isso eu prendo uma boa pruta na minha conduta Você, seu otário, seu retardado, não tem vocabulário A gente anda sozinho, você nunca escuta o ditado, antes sozinho, tu que mal acompanhado Você é o retardado ou aliado, você foi paga de marrento, por isso você foi quebrado Vamos ajudar na energia, família, gera um Um, dois, 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 dois O que você tá fazendo no Brasil aqui dessa vez? Eu não sei se você fala em árabe ou se fala em chinês Ou você fala até em japonês Então vê se fala outra vez, porque eu não te entendi dessa vez Aê, tu aprendeu a rimar ouvindo o J-Quest Se eu quisesse sua amizade eu colava lá na creche Então meu mano, a disciplina, se eu quisesse não tava aqui mandando a rima Eu não aprendi a ouvir no J-Quest, irmão Até porque a minha rima que é o X dessa questão Aê, você não entende porque não tem formação É sério, você chegou, mas no bagulho vai pro chão Aê, iô, 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 você é meu freguês Ventura, não procedeis Então eu chego aqui na dicção falando inglês Aquele fatality, mas... Deixa o gol pro nosso, entra um pouco do gol E pode achar, é só o que o Telecom Aê, cê é doente e você não é gol Meu irmão, cê não encaixou, primeiro aprende a fazer o chão Ah, menor, tu tá passando do limite Toma a multa do Detran porque atropelou o Beat Eu tô pegando ela na Ventura Dois de vocês atropelados por Ventura Realmente, atropelei o Beat e vou falar pra tu Aproveitando também vou atropelar esses pau no cu Aê, a gente não amou nessa levada Olha só, passou vergonha e apoiou nessa quebrada Ah, pau no cu, pau tomando, pau no cu Monamu, Monamu, vai tomar no cu Eu chego no troteiro na dicção Como que cê vai atamar, Monamu? Como que cê tá pela? Final da terceira batalha da noite, família É o quê? É o quê? Tiago Leozinho Versus Ventura E Raiz Para o lugar dessa batalha, eu prefiro o arremio freestyle de Tiago Leozinho Raiz e Ventura Caima, parceiro, para a terceira, vamos dizer para a terceira Perde não, pra mim Tiago Leozinho Raiz e Ventura Raiz e Ventura Carinha, que é que é a terceira Carinha, que é o terceiro Vem, roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sonho Tu acha que MC, MC você não é, não adianta atropelar se você atropelar de ré Tu tá ligado mano, você não aguenta, porra aqui, você não se sustenta Eu fui pra D-Trans em meu fi, me comparei te atropelar o beat pra atropelar MC Enclou, a lockdown vai distrair, você é muito feca irmão, eu não vim pra te distrair Ah, uou, uou, Alain do Guilherme que sozou apelando, escolhido de festa que na minha condição Evolução, solução, educação, respeito, fuck you Olha o estado dessa mina, olha só mandando ataque, eu vim pra amassar, mas o que você amassa, ela tá de crack Você nem tem que nada, é freestyle, só piripaque O freestyle é piripaque, sua rima é barata, é tipo um socorro, bora crack Tu tá ligado mano, é o rock tram, é que você não passa mano, tu é o meu fã Amor, você tá drogada sem dó, você fumou 20 lata de crack ou 30 pino de pó Aê, pra parar no cu e rima direito, porque na minha frente mantém a conduta, essência e respeito Aê, aê, eu não tomo crack não irmão, eu chego na salação, te mostro na função Atividade, explotividade, adrenalina na função, disciplina, respeito então Aê, você falou de suco, agora eu vou fazer um bagulho mano, que aqui vai dar B.O. Você falou de suco, olha só, você tá com a gangue, pelo estado dela, ela cheirou até pó de gangue, porra Terceiro round, vocês pediram, vocês tiveram, posso pedir um bagulho pra vocês? Barulho pro terceiro round! Barulho pro terceiro round, preferiu o arremio freestyle do Thiago Eureuzinho Raiz e Ventura Pra confirmar, Raiz e Ventura Thiago Eureuzinho Pra próxima